Parabéns à Rádio N, vamos à música. Para todos vocês, guardam o meu coração dentro do teu. Foi com enorme prazer que aqui estive. Fiquem bem, até à próxima. Guardam o meu coração. Sou só uma sombra que se apagou. Sente que cada impulso é tão diferente. Sente aqui, vivo as memórias que não esquece. E foi só ter-te para te perder e não mais te encontrar. Já ficou tanto por dizer, continuo devagar. Tu, foi à deriva e não se perdeu. Tu, guardo o meu coração dentro do teu. Vem, traz o que de melhor o tempo tem. Vem, vai, mostra o que desse coração sai. Foi só ter-te para te perder e não mais te encontrar. Já ficou tanto por dizer, continuo devagar. Foi à deriva e não se perdeu. Tu, guardo o meu coração dentro do teu. Foi à deriva e não se perdeu. Tu, guardo o meu coração dentro do teu. Tu, foi à deriva e não se perdeu. Tu, guardo o meu coração dentro do teu. Tu, guardo o meu coração dentro do teu 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 coração dentro do